3x0, Hendrik. Tudo, meu lindo. Te amo. Vamos, Palmeiras! É os porcos! Essa aqui é a promessa de 2020 na Libertadores contra o Santos. Lutei sem parar! Palmeiras, tem que estar lá sempre! Você é uma zarita! Nasci em Belo Jardim, Pernambuco, aos 11 anos eu vim para São Paulo. O primeiro jogo, Palmeiras e Santos, Pelé e tudo, nós ganhamos de 5x0. Aí eu percebi que eu tinha que ser palmeirense mesmo, porque eu torcia para o Náutico. E de lá para cá, meu amigo, estou com 71 anos. É Palmeiras o tempo todo. Meus 4 netos, meus 4 filhos, mais 3 irmãos, mais um sobrinho. Aqui é tudo! Aqui é essa Palmeiras, porra! Vamos aí, cara! Fala, família Palmeiras! Começando mais um vlog da torcida. E eu vou mostrar para vocês como é que está o clima aos arredores do estádio aqui da Arena Barueri, para o jogo de logo mais contra a Ponte Preta! É meu xará! É isso, mano! Tamo junto, meu irmão! É um palmeirão! É isso! Quaseada aqui, ó! Já não esquenta! Sou Palmeiras até morrer! Coração verde! Amo meu Palmeiras! Tá calor, hein, mano! Tá só na aguinha aí? Opa! A gente assiste, a gente veio lá de Vinhedo, a gente acompanha o time feminino, e veio aqui presenciar o Palmeiras. Vai, Palmeiras! Tem que chutar uma esquilera, né? Quem é o cara aí que mais manja de Palmeiras? Acho que é esse aqui, ó! Mas... É... Quem é que lembra quanto é que foi Palmeiras e Ponte, final do Campeonato Paulista? Errou! 5x0! Ah, já vi que não é ele! Você é um lazarito! Encontrei 4 palestrinas aqui que vieram assistir o jogo, e eu fiquei sabendo que uma aqui vem de muito longe. Como que é seu nome? Jéssica! Ô, Jéssica, de onde que você tá vindo pra ver o jogo? Vim de Campina Grande, na Paraíba. Paraíba pra ver o jogo? E você é palmeirense desde pequeno? Desde 8 anos de idade. Se inscreve, curte, compartilha! É minha vida! Palmeiras é... Tô assistindo todos os jogos, pago é louco! Sou fã do Dudu e de Rafael Vegas. Palmeiras! 2x0 pra nós, hein? Errou! Boa! Tá confiante, hein? Minhas duas meninas, minha menor, minha maior, Helena, Catarina, minha mulher, minha sobrinha Carolina e minha sobrinha Gabriela. Como toda a família palmeirense, são meninas sorridentes, entendeu? E nós amamos o Abel Ferreira. Amiga, nunca vim assistir esse negócio! Beleza? Nunca assisti! Nunca assisti! Nossa! Obrigado, moça! Ai, meu amor, tô acabado com o moço! Quanto que vai ser o jogo? 2x0 Também acho que vai ser 2x0 3x1 Palmeiras pra mim é tudo, né? Desde a minha infância, a gente tinha um time de molecada que chamava Palmeirinha, lá em Guaratinguetá, então é minha vida. Palmeiras é minha vida. Escreva na TV Palmeiras. Pô, vocês são irmãos, né? No começo era eu, na verdade no começo era eu que era fanático, depois de um tempo foi ela que pegou meu fanatismo e passou eu. Fez eu me apaixonar pelo Palmeiras. Hoje é ela que me arrasta, e não eu que arrasto ela. Então a gente tá em família, acompanhado sempre. Família Palmeiras, pra sempre. E o placar pra hoje? Meu palpite é 5x0. Quanto foi Palmeiras e Ponte na final do Campeonato Paulista de 2008 no Parque Antártica? 5x0 Acertou! Segunda pergunta. Quanto foi o jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 2008? 1x0 Se liga a quantidade de pessoas que estão entrando no estádio nesse momento. Como é de tradição, né? Depois de falar com a família Palmeiras aí nas ruas, bora lá então pra acompanhar a partida entre Palmeiras e Ponte Preta. Avante! O Palmeiras já fez 1x0. Flaco Lopes abriu o placar. 2x0 pro Verdão, mais um gol do Flaco Lopes. Tá impossível o Flaco, hein? 2x0, bora lá! O Flaco fez um gol de cabeça, ele fez um gol de direita. Vai fazer o head trick perfeito hoje. 3x0 pro Palmeiras, Murilo de cabeça aumenta a vantagem. Verdão tá impossível nesse primeiro tempo. Nem chegou no intervalo e já tá 3x0. Mas o Palmeiras é indegolável, né? Tem nem como comparar o Palmeiras. Ah, eu acho que vai acabar uns 4x0. Fim de primeiro tempo aqui na Arena Barueri. 3x0. O Palmeiras jogou demais, jogou com perfeição. O Flaco fez dois gols e o Murilo fechou a conta desse primeiro tempo. A expectativa é que no segundo tempo venha mais gols por aí. Verdão tá bem demais. Avante! Mais um gol do Palmeiras e Queres anota o quarto gol do Verdão. E aí, Salak, o que você tá achando da goleada? Jogão demais, hein? Flaco Lopes, 3 gols. Crack demais, mano. Fim de jogo aqui na Arena Barueri. 5x1 pro Verdão. Uma vitória maiúscula. O Palmeiras jogou demais. Oi? Fora o show. Fora o show, tá certo. Então tamo junto. Vamos ver se a gente consegue agora falar com os personagens da partida. Flaco, parabéns. 3 gols. Cara, fala um pouquinho sobre sua atuação. Bom, muito feliz, muito feliz pelo trabalho do time, pelo jogo que hoje o Palmeiras fez. Foi um grande jogo. Estou muito feliz por todo mundo, pelo trabalho de todo mundo. É isso. Então, vai levar a bola pra casa, o troféu de melhor do jogo e avante palestra. Faz palestra, vamos lá. Família, tô aqui com outro autor do gol. Murilão, conta aí pra nós sobre o seu gol lá. Então, foi um gol importante. Eu tava buscando desde o começo do gol. Eu tava em busca desse gol e graças a Deus hoje foi acontecer. Tô muito feliz. É isso. Agora vai lá pra Celeste e vai ficar todo mundo aqui torcendo por você, irmão. É isso aí. Boa sorte, mano. Tamo junto. Tá aí então alguns dos personagens da partida. Verdão venceu por 5x1 a Ponte Preta e está classificado pra semifinal do Campeonato Paulista. Fim de mais um vlog da torcida. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like, compartilhar e também deixa aquele comentário pra gente saber o feedback de vocês, beleza? E até a semifinal. Tanto vai fazer e o Flávio Loco arrasou. Três gols. Ele vai morar pro resto da vida pro Palmeiras. Avante Palmeiras! Avante palestra! Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã. Aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.